É de sonho e de pó o destino de um só Feito e a medida em pensamento sobre o meu cavalo É de laço e de nó, de gibeira ou de ló Nesta vida cumprida a só Sou caipira, pira, fora nossa Senhor é dia parecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhor é dia parecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida O meu pai foi minha alma, minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras Descassei, joguei, investi, desisti Se há sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira, fora nossa Senhor é dia parecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhor é dia parecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Roma e prece paz nos desalentos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa Senhor é dia parecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhor é dia parecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhor é dia parecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida